Você vai de carro pra escola e eu só vou a pé Você tem amigos à beça e eu só tenho um zé Ué, mais um vídeo novo no canal YouTube E aí, beleza com vocês? Ô, pandemia, é a desgramada Não passa mais não, né? A vacina tá chegando, né, galera? Os freelancers aí, até eu, né? Tô tocando freelancer também Toquei esse dia aí, freelancer, tô tocando Quem que é aqui? Apesar de um freelancer, eu tô aqui Não tem essa não, pô Vai voltar Vai voltar Deus quiser, tudo vai voltar O vídeo de hoje eu vou reagir aqui É mais um Batera, ele Que é um cara sensacional, meu parceiro Meu brother É ele mesmo Ele Eu vou dizer quem é ele Com quem que eu vou reagir aqui Vamos falar, vamos falar Mas antes Olha pra cá, vem cá Tu que tirou onda Do marketing digital Vou te fazer duas perguntas Você que trabalha de carteira assinada, né? Que zoou do marketing digital Teu salário vai aumentar O chefe vai te dar liberdade Teu chefe Tu tem liberdade mesmo? Ou tu tem que tá saindo de casa Sete da manhã, oito da manhã Pra chegar em casa Cinco e meia da noite Todo santo dia Morro de cansado Férias uma vez no ano Pra tirar a férias Tu merece só uma férias no mês de um ano, né? Na hora que tu quiser viajar Curtir não Tirar uma férias com a tua família E aí? Até quanto vai ficar nessa? Duvidando De algo que já existe Só que no Brasil Tem 14 anos de mercado digital Marketing digital Só que a gente já tá avançando Já faz tempo Então Você pode ganhar Até 300 reais por dia Trabalhando em casa Usando o celular com a internet Sem precisar Investir Em comprar produto físico Sem precisar ter estoque Sem nada disso Basta você Dar o seu primeiro passo Você quer isso? Quer buscar liberdade? Quer ter sua grana? Quer aproveitar com a sua família? Quer trabalhar em casa? Ter o seu próprio negócio? Aproveitar mais a vida Com a sua família? Clica nesse material aqui Assiste o vídeo completo Você vai decidir depois O que você quer pra sua vida É o convite que eu tô lhe fazendo Clica nesse material aqui Assiste o vídeo Depois que assistir Decida Vá pra cima Estude Tenho 3 anos no mercado Tá rico? Não Tô rico Eu me considero um cara Bem sucedido Tô com a minha família Tô em casa Trabalho em casa Usando o celular com a internet Não depende de chefe Não depende de ninguém Patrão de ninguém Você Você Pessoas comuns Como você Pode estar ganhando dinheiro Com isso Então Se liga A gente não busca Ser milionário Também não A gente só precisa Só de liberdade Liberdade pra estar em casa Com a sua família Ganhando uma grana legal Ter o seu próprio negócio Isso Isso é que importa Aproveitar mais Ter liberdade Não se trata de dinheiro Não Se trata de liberdade Pensa nisso Clica aqui Assiste o vídeo Adquira o material E vamos pra cima Se você que não é inscrito No canal Se inscreve Nesse canal Aí meu filho Se inscreva Nesse canal Ali Pra chegar junto Com a gente Inscreve no canal O vídeo que eu vou reagir Hoje É do Si Vasconcelo O famoso Sipa Chama a sipa Na bateria Sipa bateria A bateria Dos Jonas Esticado Um dos melhores Bateristas do Brasil Vou estar reagindo Esse cara Sensacional E é Agora Puxa a vinheta Aí pai Faz teu nome Eita Sony Caixa Bonita Viu E esse aí Almojão Tantão Dez De oito Almojão Tantão Almojão Nossa Partido no meio Né É um som horrível Vem matar logo E vejo Quando te vejo Acabo com a saudade Ó Ó o charme Do garoto Tirando onda Eita 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 Só bonito, viu? Eita! Sonho em caixa bonito, viu? O cheiro vem Tudo que a gente já fez São também Meu Deus Oxê, 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 oxê Rapaz que... Ô rapaz de frase, viu? Ave Maria, pera aí Frase bonita da porra Eu não vi não Ninguém faz nenhuma frase não Os cabos fazem tudo do mesmo jeito Aí, ó Aqui, ó Aqui, ó Agora Porra Pau, viu? Pau Pau de daí doido Paulada Vou te falar uma coisa, viu? O negócio tá bom, mano Se é swingado demais Não tem condições não, pô O cara é bom Ele faz... Ele... Eu acompanho ele Faz frases... As frases dele são totalmente diferentes Não é igual a qualquer... Batera... Alguns bateras aí que faz, né? A maioria dos bateras hoje tá fazendo frases tudo igual e tal Ele não Ele sempre procura fazer uma coisa... Frases diferentes Exercícios rudimentos Os simples Só que ele modifica E... A distribuição dele É que faz total diferença Que você pensa que é coisa do outro mundo Muito top, cara O cara... E tem mais... Tem mais vídeo aqui Tem mais vídeo Tá com o pau Vamos embora Olha quem tá me mandando mensagem Aí é louco Eita! Caixa da mulher Pum Não A bazuca Pum Bazuca não Eita! Eita! Uhu! Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá entrar Quebrou a minha roupa Fala que me ama A cara dele tá aí Fez isso aí, ó Viu alguém fazendo aí Fazendo Rapaz, depois dessa daí Tomei foi uma dose aqui Braba, meu amigo Eita! A frase da Shibaba Caraca, velho! Bonita! Ou frase Bonita! Ou frase bonita! Olha isso! Para aquele tudo Como essa daí, ó... Como essa daí, ó... Como essa daí, ó... Como essa frase aí, ó... Não sei, não... Essa daí, ó... Essa daí, ó... Essa daí, ó... É foda! Como é, ó... Ô... Condemaram! Ué, doida, mano! Bonita aí, ó... Tá vendo? Eu quero deixar vocês Pra o lado! Tá vendo? Mas olha lá em casa! Minha roupa! Eita! Ave Maria! Vai pra lá! Eita! Pai! 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 Chegou a chegada, né, pai? Já a barra é meio tão aí, quer ver? Pô, é doido, né, mãe? Esse rei malandro, né? Olha a cara dele. A cara dele é assim. Rapaz, o filho metiu aqui, agora eu vou ficar só de boa. Só, só, né? Tiqui, taca, tiqui, taca. Fala, né, mãe? Não, aí, meu filho, aí. Já era, o doido é bom, né? O si é bom. Respeite o cara, o cara é foda. Si vai ser um certo, si, si, pa! Chama no si, pa! Esse foi mais um vídeo no canal YouTube. Você que gostou, você curtiu? Deixa o seu joinha aí, comenta. Deixa duas sugestões de vídeo, se você gostou, beleza? Inscreve no canal, você que não é inscrito. Tá só me zoiando. Aperta o botãozinho vermelho, nem dá o dedo e é de graça. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti